É sexta-feira que fala, né? Vem de mim, bebê, que hoje é... É! Ô, Neto! MC Consolente, todo mais ruim, não tem jeito, viu? Moral de ir a... O sonho de toda novinha é que o calçolinha bota O sonho de toda novinha é que o calçolinha bota O sonho de toda novinha é que o calçolinha bota O sonho de toda novinha é que o calçolinha bota Bota a roupa, bota a joia que ela fica mais gostosa Bota a roupa...